Olá, esta é a sexta aula para os alunos do segundo ano do ensino médio. O tema vai ser as operações das matrizes, no caso a multiplicação, que tem bastante exercício, eu creio que na prova da AP vai cair alguns, porque veio bastante nesse caderno, e a lei de formação que nós estudamos bem lá no começo, só que é aplicada a alguns problemas. Aí a gente vai ter que fazer a interpretação do problema para aplicar a lei de formação da matriz. Só para lembrar, foram as primeiras atividades, ele dá uma equação, na equação você tem o i e o j, você vai substituindo o i para a linha e o j para a coluna e resolvendo os problemas aí. A gente fez alguns exercícios, tá? Eu não vou fazer nenhum na lousa, porque é para vocês darem uma fixada nas ideias, né? Para ver se realmente aprendeu. E aí, se tiver alguma dúvida, vocês mandam lá no WhatsApp e a gente vai tentando ajudar. Bom, então esses exercícios estão na página 13 até a página 18, até a página 18, tá? Aí a gente encerra o conteúdo de matriz e aí a gente passa para o próximo tema, que é o conteúdo de sistemas lineares. Então essa primeira parte, né, tem a ver com as matrizes, aí eu vou fechar uma nota, né, desses exercícios quando vocês me entregarem. E aí a segunda parte sobre sistemas lineares. Com a exceção do exercício 19, porque é resolução de sistema linear, eu vou fazer ele depois quando a gente estiver tratando desse tema de resolução de sistema linear, aí eu faço o exercício 19 também. Então nós vamos fazer hoje o exercício 16, 17, 18, o 20, o 21 e o 22, tá? A gente encerra até algumas outras coisas aqui, né, de matriz, mas eu acho que com esses temas aí dá para a gente se sair bem. Aí depois nós vamos para a página 22 da apostila, tá? Não hoje, né, por hoje nós vamos fazer só algumas, então vamos lá, né? Então atividade 16, uma cozinheira preparou três tipos diferentes de salgado usando ingredientes conforme a tabela. Tá lá a primeira, né, tem a situação de fazer pastéis, empadas e quibes. E os ingredientes que cada um usa, ele não colocou uma unidade, né? Tá aí, não colocou unidade, não sei se é gramas, quilos, alguma coisa assim. E tem lá os preços de cada ingrediente, tá? E aí ele já pede, né, para a gente fazer aí o quê? Qual, então, deve ser o preço de base do salgado? Então, ele tem o custo aí de cada um, eu não sei se é gramas, não sei, né? Não sei, os ovos dá para saber que é quantidade, né? Mas o resto, farinha, açúcar, não dá para saber o que é esse um aí, né? Se é um quilo, eu creio que não é um quilo não, mas, bom. Então, vamos lá, né? Como ele pede para fazer a multiplicação de matriz, então, o ideal é usar esse diagrama, que aí você nunca erra, né, o que você tem que fazer. Então, o que nós vamos ter que calcular? O preço dos salgados, que são pastéis, empadas e quibes. Então, a primeira coluna, a primeira matriz, a A, seria 3 por 4, que é 3 linhas e 4 colunas. A matriz B, que é o preço de cada ingrediente, seria 4 por 1, 4 linhas e uma coluna. Observando que a gente faz a multiplicação, já fizemos algumas vezes linha por coluna, né? Então, a linha e a coluna é igual, o que sobrou é a ordem da matriz após efetuada a multiplicação. Então, sobrou 3 por 1, que é a matriz C lá. Então, o que significa esse 3 e esse 1? Esse 3, a primeira linha, vai ser o preço do pastel, né? Então, de quanto que vai ser a base lá do preço do pastel. A segunda linha serão os preços da empada. Qual que seria o preço base para a empada? E a última linha, os preços do quibe. Lembrando que após efetuadas todas as multiplicações, você vai ter que somar todos os valores para dar o preço de cada um, né? Então, vê lá a estrutura de como realizar a multiplicação de matriz. A gente fez alguns exercícios. Eu fiz alguns só usando o PowerPoint, outros eu fiz na lousa para ajudar, né? E aí vocês veem aí qual que é o jeito melhor para fazer, tá bom? Então, tem que dar uma matriz do tipo 3 por 1, que é o preço de cada salgado aí, tá? Atividade 7. Uma fábrica de automóveis produz carros A e B nas versões Sedan, Hatch e USB. Na montagem desses carros, são utilizadas peças XYZ. Para certo plano de montagem, são fornecidas as tabelas, aí tá lá do carro A, tá o B, as peças, né? Que são utilizadas, que não especificou qual que é, e os tipos do carro, Sedan, Hatch e USB. Para o planejamento da composição dessas peças, por tipo de carro, que matriz deve ser usada? Você pode, é... Você poderá organizar seu raciocínio através do uso de matriz. Então, o que que significa aí? Vou pegar só uma peça só para a gente ver. A peça X e o carro Sedan, tá? A peça X para o carro A, são quatro peças, né? Dessa peça X que ele não colocou qual que é. Só que do carro A para Sedan, usa duas. Ou seja, se são quatro peças por carro, e ele quer fabricar dois carros, o que que nós vamos ter que fazer? Que operação que nós vamos ter que fazer? A multiplicação, né? Vou ter que fazer quatro vezes o dois, aí vai dar um número de peças, né? No total que ele vai usar. Para cada carro do tipo A, usa-se quatro, né? E ele quer fabricar dois. A mesma coisa com os outros, né? O carro do tipo B, né? A peça X, ele usa três. Como vai fabricar três carros do Sedan do carro tipo B, então vai fazer três vezes três. Ou seja, é uma multiplicação de matriz. Então, organizando aqui, para ficar mais fácil, a matriz A vai ser do tipo 3 por 2, né? Três linhas, duas colunas. A matriz B vai ser do tipo 2 por 3, duas linhas, três colunas. Observando lá, né? A linha e a coluna é igual. Aí o que sobrar vai ser a ordem da matriz. Ou seja, vai ser a matriz do tipo 3 por 3. Então, você vai efetuar as multiplicações. Linha por coluna. E aí, no final, vai dar a soma, né? Das três peças, X, Y e Z. E dos três tipos de carro. Por isso que é 3 por 3, né? Que é o Sedan, Hatch e o SV. Certo? Então, faz a multiplicação. Lembrando que, após efetuar a multiplicação, tem que ir sempre somando os resultados lá, tá? Bom, esse daqui, eu creio que vocês não vão ter muita dificuldade, porque eu fiz um exemplo praticamente igual a isso aqui, né? Então, aí, para treinar um pouquinho mais a multiplicação, aí tem esse daqui do Campeonato Baiano, né? Olha lá, o atividade 18. Tá na página 14. No Campeonato Baiano da terceira divisão, após cinco rodadas, foram obtidos os seguintes resultados pelas cinco enquetes, perdão, cinco equipes participantes. Então, tá lá o número de vitórias, empates e derrotas. Aí, tá lá o nome dos times aí, né? Mas nós vamos observar a matriz, né? Que é o que interessa para a gente. Essa matriz, ela tem o quê? Ela tem cinco linhas e três colunas, certo? Aí, tá a pontuação do futebol. O resultado, né? Vitória, três pontos. Empate, um e derrota, zero pontos. Aí, ele quer que calcule o número de pontos. Então, só para lembrar, né? Esse time, o primeiro time, barro vermelho, ele tem três vitórias. Cada vitória vale três pontos. Então, tem que fazer três vezes três para dar o número de pontos, né? Então, ele colocou aí, ó. Calcule quantos pontos cada time conquistou até agora e representa os resultados em uma matriz de ordem cinco por um. O que é isso? Cinco linhas e uma coluna, né? Só para lembrar aí, esse diagrama ajuda bastante, né? A primeira matriz, cinco por três. A segunda, três por um. Observando o número de linhas e colunas, né? É o mesmo. O que sobrou é a ordem da matriz após efetuada a multiplicação. Então, é cinco por um. Cinco linhas e uma coluna, né? Então, vai ter que fazer a multiplicação do desempenho de vitória, empate e derrota pelos pontos. Depois que você fazer tudo, soma, aí vai dar a matriz do tipo cinco por um, que são os cinco times que tem lá. Então, tem que ter a pontuação de cinco times, né? Lembrando, só para recordar, que quando multiplica por zero, você pode cortar, pode eliminar, que aí fica mais fácil de fazer o cálculo, tá? Não precisa fazer zero vezes alguma coisa, somar com zero, já corta logo, que aí fica mais fácil de fazer. Bom, agora, é uma sequência de exercícios que tem a ver com as leis de formação da matriz e também uma aplicação desses temas, né? Para a tecnologia. Porque, assim, a minha primeira formação foi na área de tecnologia, de ciências da computação, né? Então, assim, se você não gosta de matemática, você tem todo o direito de não gostar de matemática, né? Mas, dependendo da profissão que você for fazer na vida, você tem que ter o conhecimento de matemática, senão você não vai conseguir desenrolar, né? Então, por exemplo, as áreas de tecnologia, se você não gosta de matemática, nenhuma profissão dessa vai servir para você, porque todas elas vão ter matemática, né? Então, tem o exemplo aqui da ideia de pixels, que a gente fala bastante em câmeras, né? Hoje a gente fala em megapixels, né? Futuramente, vamos usar outras unidades, né? Pelo andar da carruagem, da tecnologia e tal. Então, assim, vai ser um exercício que vai envolver a ideia de matriz aplicada a essa linguagem, né? Que a gente está usando no dia a dia da situação de resolução de imagem, né? Então, é isso, né? Só um toque aí. Então, ou você, pelo menos, estuda matemática para aprender, ou você tem que procurar outra profissão que não envolva tecnologia, porque se envolver a tecnologia, vai envolver matemática para caramba. Então, olha lá. Vou ler o texto, a gente vai grifando e vamos tentar fazer o exercício 20 e o 21 e o 22. Aí a gente encerra a aula de hoje. Uma imagem digitalizada é formada por pixel. O que é o pixel, né? O pixel, ele é a menor unidade da imagem. Então, cada quadradinho que eu junto para fazer o pigmento nessa imagem, isso é chamado de pixel, tá? Que possui informações que determinam a sua cor com combinações de três cores básicas. Aí ele colocou as cores que geralmente são usadas, né? Vermelho, verde e azul. Geralmente, no computador, você vê pela sigla RGB. RGB, né? R é red, né? Vermelho em inglês. O G é green, né? Que é verde em inglês. E o B, que é blue. Que é o azul aí em inglês. Gerando mais de 16 milhões de possibilidades de curso. Por serem muito pequenos e próximos uns dos outros, o pixel é imperceptivo a olho nu. Assim, quando, quanto maior o número de pixels, mais nítida são as imagens produzidas. Nas imagens digitalizadas, os pixels são dispostos em quadrados, quadradinhos, né? Organizados lado a lado e gerando uma grade, né? Uma grade que ele chamou aí de matriz. Então, quanto maior o número de pixels, né? Opa! Quanto maior o número de pixels aí, melhor a imagem, né? Que é isso que ele está falando aí. Melhor a qualidade da imagem. Se considerarmos sete imagens do mesmo objeto, com as mesmas dimensões, mudando apenas a qualidade de pixels, ou seja, o tamanho da matriz de cada uma, obteremos resoluções completamente diferentes. Aí está lá, veja a seguinte. Então, lá, a primeira 1 por 1, a gente não tem nitidez de nada, 2 por 2, 5 por 5, 10 por 10, 20 por 20, 50 por 50 e 100 por 100, tá? Então, assim, se você for estudar fotografia e tal, esse tipo de coisa, né? Não é só chegar lá e tirar foto e acabou, né? Igual a gente faz as selfies aí da vida, né? Tem uma série de aspectos históricos e a matemática também ajudou na evolução da tecnologia também, não só a matemática, mas sim como a física, Que tem que ver sombra, né? Tem que ver luz para poder identificar, mas é uma ideia que vai trabalhar essa ideia de pixels aí voltada à tecnologia, tá? Então, o que a gente percebe desse texto inicial? Quanto maior a quantidade de linhas e colunas, melhor a resolução das imagens, né? É isso que a gente percebe aí, que é um formato de uma matriz. Eu falei um pouquinho no começo, mas aqui vai estar um exercício um pouco mais aprofundado. Bom, então, continuando. O tamanho de uma imagem digital é definido pela ordem de uma matriz, isso é, pela quantidade de linhas e colunas que a formam. Por exemplo, se uma imagem tem 119 linhas e 116 colunas, o tamanho dela no total será de 119 vezes 116. Multiplicando os dois, porque a ordem da matriz, né? Multiplicando, dá quantas unidades menores aí, né? Dá 16, perdão, 13.804 pixels. Isso era usado antigamente, igual aqui no desenho, acho que dá até pra ver direitinho, né? Não sei se chegaram a assistir filmes em VHS, né? Quando você via os quadros, né? Os frames por segundo lá da imagem, então, às vezes, dava esses quadrados aí que a resolução dela tava em, é baixa, né? Do VHS, né? Aí depois tivemos o DVD, hoje estamos falando em Full HD, né? High Definition, né? Imagens com a qualidade melhor e você nem consegue ver esses quadros que formam a imagem, no caso, os pixels, né? Que formam as imagens. Então, então é isso, tá? Aqui nós falamos aqui em milhares de pixels, né? Só que hoje nós estamos falando em quem? Em MB, Megapixel, esse Mega, é o sistema de unidades internacional, é de física, né? Mas quando eu falo Megas, eu tô falando em milhões. Então, por exemplo, Mega Sena, quantos, quanto vai pagar? Sempre o prêmio é em milhões, né? Então, aqui, ó, vamos continuar a leitura do texto. Ao adquirir uma máquina fotográfica digital, uma das primeiras características avaliadas pelo comprador são os Megapixels, certo? Que é os milhões de linhas e colunas que eu posso usar pra formar a imagem. Uma máquina com 6 Megapixels, 6 MB, divide determinadas áreas em 6 milhões de pixels, né? Então, isso aí é óbvio pra vocês, quanto maior a quantidade, mais resolução que eu tenho na câmera, né? Tá lá a notação científica, 6 elevado, 6 vezes 10 elevado a 6, 10 elevado a 6 é milhão, não é? Então, é 1 mais 6, zero, é 1 milhão, vezes 6, volta lá de novo. Enquanto a outra câmera tem 7.1 Megapixels e é capaz de dividir a mesma área em 7 milhões e 100 mil megapixels, né? Então, 7,1 vezes 10 elevado a 6, 10 elevado a 6 milhões já explicamos lá em cima. Assim, apenas por esse quesito é possível avaliar que a qualidade da segunda câmera é superior é primeiro. Isso aí não tem novidade nenhuma, né? Determinado modelo de câmera digital pode alterar a resolução da foto à escolha do fotógrafo. As fotos podem ser produzidas com as seguintes especificações. Então, ali, só para a gente tentar entender, 7,1 aí está lá o número de linhas e o número de colunas, se a gente multiplicar dá próximo de 7 milhões de linhas e colunas, se a gente multiplicar os pixels ali, né? 6,1 multiplicando dá próximo de 6 milhões de quadrados, de pixels que vão formar a imagem. A 4.0 megapixels está lá as linhas e a coluna, se a gente multiplicar dá próximo de 4 milhões. 1.9 está lá o número de linhas e colunas, se a gente multiplicar dá o número de pixels, né? próximo de 2 milhões e o 0,8 a menor resolução aí, se a gente multiplicar, né? Vai dar próximo de 800 mil quadrados aí referente as linhas e as colunas, certo? Obviamente que a menor resolução é a última, né? A última possibilidade. Bom, então, opa, aqui já está... coloquei as informações importantes. Aí, com essa ideia inicial aí, né? De resolução de imagem aplicada ao tema da matemática, ao tema de matriz, nós vamos fazer a atividade 20, 21 e 22. Então, considere uma foto com 7.1 megapixels de resolução, está lá o número de linha e o número de coluna, que é da parte anterior, em que a linha 1000 da matriz seja formada apenas por pixels da cor verde dividido igualmente entre 3 tonalidades de ordem crescente de posição nas colunas. Aí, esse tipo de imagem só vai usar tonalidades de verde, igual está aí, a 1, a 2 e a 3, certo? Assim, dos... Ah, outra coisa, é importante grifar a coluna que nós vamos observar as colunas para fazer esse exercício, tá? Assim, nos N elementos da milésima linha da matriz, os N divididos por 3 primeiros são da tonalidade verde, tonalidade 1 é o verde verde oliva, verde claro, não sei, os N dividido por 2 seguintes são verdes da tonalidade 2, que é um verde mais claro, né? E os N sobre 3 último são da tonalidade 3, que é o verde mais oliva, próximo da gloriosa cor do exército, né? Nessas condições, qual será a tonalidade do pixel A e J, A e J, isto é, o elemento da matriz que ocupa a linha I e a coluna J nos exemplos seguintes. Bom, então vamos primeiro entender aqui, pessoal, como que é formada a imagem, né? Nesse exercício. Primeiro a gente tem que observar a coluna para saber qual é a posição, se vai ser referente a tonalidade 1, 2 e 3 e ele dá aquele N sobre o 3. O que é aquele N? O N seria a posição desta coluna. Então, observando a resolução que ele deu, 7.1, a coluna lá é quantas, né? Então, primeiro linha, depois coluna, a coluna seria 2304. Então, o que eu vou fazer? Para saber qual é o intervalo, se é da primeira, da segunda e da terceira, começa com a tonalidade 1, tonalidade 2, tonalidade 3, eu vou pegar esta informação da coluna e dividir em 3. Os primeiros intervalos serão da primeira, os próximos da segunda e o último da terceira. Então, eu vou pegar aqui, ele faz essa parte importante, está lá, então eu vou pegar aqui esse número e dividir em 3 para saber quais intervalos que consiste a resolução desta imagem, tá? Então, eu vou pegar 2304 dividido por 3, porque ele falou que é n dividido por 3, né? É por isso que eu estou dividindo por 3, eu vou passar a ver as tonalidades lá dos exercícios. Então, vamos lá. Então, vai ser 3 vezes 7 que dá o mais próximo do 23, sobra 2, não é isso? Baixa o 0, 3 vezes 6 que dá 18, sobra 2, baixa lá o 4, fica 24, 3 vezes 8 que dá 24, sobra 0. ou seja, o intervalo aí, né, para esse tipo de resolução será como, né? Se for até 768, vai ser a primeira imagem, né, vamos marcar isso aqui, ó, de 0 a, eu coloquei 0, mas geralmente a gente começa com a matriz com 1, 1, né, mas tudo bem, vai, de 0 a 768 vai ser a tonalidade 1, fazendo duas vezes isso daí, para saber o próximo intervalo, duas vezes quem? Duas vezes 768, né, então vai ser de 769, né, que é o segundo intervalo, a 1536, que, de onde que eu tirei esse 1536? Que é 768 vezes 2, né, dá 1536, certo? Aí o próximo intervalo seria o terceiro intervalo, ou seja, seria 768 vezes 3, que é o último que vai dar o, o número de colunas, né, que tem lá 2.304, é isso? Então, o último intervalo, era bom, eu coloquei, vocês colocam 7, tá, é 1537, né, até 2.304, se bem que não vai fazer muita diferença para o exercício, mas o correto era esse daí, né, então, tá feitos os intervalos, nós vamos observar a posição da coluna, para saber qual tonalidade que vai estar, se é no primeiro, segundo ou terceiro, porque ele falou a posição da coluna lá, tá vendo que tá gifado lá, certo? Olhando aqui, então, o A, a linha não precisa fazer, né, porque ele falou que é a milésima linha, então, todas elas têm o mil, você vai olhar só a posição da coluna, né, então, você vai olhar lá, A, mil, mil, então, a coluna é mil, né, porque as linhas todas elas são milésimas mesmo, faz diferença o que ele falou no começo do exercício, então, esse mil, tá em qual intervalo desse daqui, né, tá por intervalo, na primeira tonalidade, na segunda ou na terceira, é isso que é pra fazer, tá, o quinhentos, qual intervalo de tonalidade que tá aqui, o primeiro, o segundo, ou o terceiro, e o dois mil, qual intervalo que tá de tonalidade, porque a linha é a mesma, né, tudo tá na milésima linha, a gente só vai observar a tonalidade, é, observando a posição da coluna, igual ele especificou no exercício, certo, então, não precisa nem fazer conta, né, a conta que eu precisava, eu já coloquei lá, aí vocês só vão ver, observar e marcar a tonalidade, certo, bom, agora, o atividade 21, ele tá dentro dessa ideia de, de matriz aí, né, e, é aplicada a essa parte que a gente tá falando de pixel, que é a menor unidade da imagem, né, então, atividade 21, considere uma foto de 1,9 megapixel de resolução, em que todos os elementos BIJ da matriz sejam formados pelo pixel de cor azul, de modo que o elemento BI, né, linha e coluna, isto é, o elemento que ocupa na matriz a posição pela linha I e pela coluna J, seja representado pela sentença, aí ele deu a sentença, que é o que a gente chama de lei de formação da matriz, que é a equação que vai gerar essa matriz, então, 2I menos J, o I é a linha, o J é a coluna, já vimos algumas vezes, aí tá lá o código de cor, pra saber as tonalidades de azul, que começa num azul mais claro, né, até um azul, uma tonalidade mais escura, tá, então, o que nós vamos fazer? Como matemática não é só fazer cálculo, né, tem a parte de cálculo, mas não é só isso, então, nós vamos dar uma lembrada como fazer pra ler essa simbologia matemática, ele tá escrito aí no código 1, BIJ, e tá escrito lá, menor ou igual a 20, então, quando o pixel, ou, perdão, menor ou igual a 200, quando o pixel estiver entre 0 e 200, né, aí seria da tonalidade 1, então, vamos escrever aqui, essa aqui, eu acho que não tem problema, né, de ler, né, então, menor ou igual a 200, ninguém vai ter dificuldade de ver, a dificuldade vai ser no segundo e no terceiro, né, então, como que a gente lê, se 200 menor ou igual a BIJ, menor ou igual a 320, o que significa isso aí, quando ele apresenta os dados desta maneira, isso aí é simbologia de intervalo, tá, então, começa no primeiro, que é 200, e vai até o último, outra, que é o 320, outra coisa importante de observar, do lado do, antes, depois do 200, tem só o símbolo, né, de menor ali, né, não tem o igual, ou seja, eu não vou considerar o 200, vou partir a partir do 201, que é o próximo valor inteiro, né, entenda-se isso aí, e no 320, ele tem o igual, então, eu preciso considerar o 200, ou seja, quais seriam os números que vão entrar aí, vai ser entre 201, até 320, né, então, essa é a ideia aí, então, é a simbologia de intervalo, né, 201 e 320, tá, na parte de baixo, é a mesma ideia, começa no 320, só que eu não vou considerar o 320, porque o igual tá na linha de cima, então, vai considerar o 321, até o 1000, né, então, vai ser isso aqui, ó, entre 321 a 1000, certo, e o último, né, o último não tem dificuldade nenhuma, maior do que 1000, certo, então, essas são as tonalidades, né, é um exercício que é muito utilizado, já caiu na AP também, né, e essa ideia de estrutura é o que costuma pedir lá no Enem, você analisar ideias desse tipo de lei de formação, pelo menos a última que caiu foi dentro dessa ideia aí, tá, bom, então, vamos lá, considerem nessas condições a tonalidade do elemento B40100, então, 40 é a linha, é o I, e 100 a coluna, né, então, colocando aqui, já montei, substituindo lá na equação que ele deu, né, 2I menos J, então, vai ficar 200, é, 200, só, 2 vezes 40 menos 100, não sei se teve algum erro, né, na resolução do exercício e tal, aí, esse tipo de coisa, mas aí vai dar um número negativo, tá, mas como, né, geralmente a matriz, ela, a posição dela não deu nenhum número negativo e tal, esse tipo de coisa, né, mas como, tá, aí, aí você vai ver qual interação, é o intervalo que entra nesse valor, tá, esquece um pouco o problema e aplica a matemática, a gente vai fazer do jeito que ele deu aí, tá, o segundo B, é, o I é 1000 e o J 1000 também, então, ficaria desta maneira, acrescenta um zerinho ali, que eu acho que eu comi um zero lá, né, então, ficaria 2 vezes 1000 menos o 1000, certo, aí resolve lá e vê quanto que dá, a ver qual intervalo que vai dar aquela, aquele, aquela resposta lá, o último, é, vai ser a linha, é, que é o I, né, 1200, e a coluna também 1200, você resolve, aí vai achar, tem que tá, ver qual, qual o número que vai dar, ler os intervalos e coloca lá, e por último, esse daqui é um pouquinho mais difícil, que vai entrar a ideia de inequação, né, que a gente resolve equações quando tem igualdade, o que que é a inequação, é quando eu tenho uma desigualdade, ou seja, vou ter maior, menor ou igual, né, mas a ideia de resolver, é basicamente a mesma coisa, então, o que que nós vamos fazer, quantos pixels da linha, da trigé, da linha 300, melhor colocando assim, né, serão de tonalidade 3, então, nós vamos resolver, dentro daquele intervalo da tonalidade 3, que é entre, é, 321 a 1000, e vamos ver qual deles vai estar dentro da linha, é, 300, e, o, e na fórmula, o que representa a linha 300 é o I, não é, então, o que que nós vamos fazer, nós vamos substituir o I, e vamos fazer o primeiro intervalo, tá, como tá entre, 320, até 1000, então, eu já coloquei lá, o resultado daquela equação, tem que ser maior, tá, tem que ser maior, então, fazendo o cálculo lá, então, vou fazer ali, 2 vezes, é, é, 600, dá 600, não é isso, então, é, como é que eu vou resolver isso aí, eu vou igual resolver a equação, tá, o 600 está somando, o contrário de somar é subtrair, então, vai ficar, menos, é, J, J negativo, maior, do que 320 menos 600, resolvendo aquela subtração ali, vai ficar, menos 280, como o objetivo é encontrar o valor do J, né, do J positivo, então, eu vou inverter tudo, né, se menos J é maior ou igual, é, é maior do que 280 negativo, é o contrário disso aí, né, o que seria o contrário, o contrário tem que inverter tudo, o símbolo também, né, o símbolo da igualdade também tem que inverter, tá, é, da igualdade não, da inequação, né, do maior aí, né, então, eu vou fazer isso aqui, tá vendo, olha o que eu fiz, eu inverti o J, inverti o símbolo, que era maior, eu coloquei menor, né, e inverti também o negativo, né, então, aí vai ficar do 280, então, o J tem que ser menor que 280, eu vou deixar para vocês fazerem a segunda parte do problema, tá, e aí depois a gente vai encontrar a resposta, a resposta a gente vai considerar só os números positivos dentro desse intervalo, então, o J, para essas condições que ele deu, para a linha igual a 300, né, então, a gente encontrou que tem que ser menor do que 280, agora nós vamos encontrar o primeiro intervalo, né, onde começa o J, para depois fazer a resposta, só considerando os números positivos, pensando na ideia da matriz, que é só números positivos que tem a posição aí, tá, bom, eu vou deixar já indicado, tá, a resolução do cálculo em cima, eu coloquei o I igual a 300, só que em vez de colocar lá maior do que 320, agora nós vamos colocar menor é igual que 1000, né, que é o segundo, a segunda parte do intervalo, então, o J é menor ou igual a 280, agora tem que achar o intervalo inicial, ou seja, onde ele começa, a gente vai considerar só os números positivos, tá aí, aí está em cima o cálculo, vê se vocês conseguem fazer, qualquer dúvida pode perguntar lá no, no privado que a gente tem que ajudar, bom, agora o último exercício de hoje, atividade 22, tá lá, considerem a situação de matriz, seja uma matriz, é, 100 por 100, né, 100 linhas, 100 colunas, dá coisa de bilhões aí, de, de, quadrados, né, no caso os pixels, para formar a imagem, a essa questão caiu na P já, tá, algumas vezes, né, então, é bom marcar aí, para ver como é que fica, mas não é tão difícil, em que os elementos, é, basicamente da cor amarela, de modo que, cada elemento, B e J na matriz, seja representada pela sentença, B e J, linha e coluna, 2I menos 2J, e essas tonalidades, sejam apresentadas de acordo com o código de cor, tá lá, a resolução bem parecida com o que nós fizemos anteriormente, né, só que vai mudar um pouquinho, que a gente precisa saber o código de cor aqui, tá vendo, nas tonalidades lá, vou colocar do lado, caso tenha alguma dúvida, eu até conselho, se vocês quiserem parar o vídeo agora, e tentar colocar qual o intervalo, baseado no exercício anterior, qual o intervalo que vai ficar para a tonalidade de amarelo, né, de 1 até 4, pode fazer, tá, não tem problema nenhum não, mas eu vou colocar aqui, então o primeiro intervalo tem que ser menor ou igual a 100, certo, ou, perdão, menor ou igual a 50, o segundo intervalo tem que ficar entre 50 e 75, ou seja, tem que ficar entre 50 e 75, 51 aqui na verdade, né, 51 até 75, arruma aí, coloquei sem prestar muita atenção, do de baixo, vai ser de 76 a 100, né, porque eu vou ter que considerar, não considero o trajeto inicial aí, né, porque não tem o igual, e o último intervalo vai ser de, é, maior do que 100, tá, o que que nós vamos ter que fazer, pegar esse elemento que ele deu aqui, ó, o B, 55, 25, não é, então a linha é o 55 e a coluna é o 25, substituir na, na fórmula que ele deu, né, 2i menos 2j, resolver isso daqui, vai dar um número, esse número vai estar dentro dos intervalos que ele apresentou como código de cor, que tá aí dentro, faz a leitura certinho para não colocar a tonalidade errada, tá, o número que dá, você vai comparar com esse código de cor, ele pode estar dentro desses intervalos aí, vai dar uma das cores aí, tá, então se for menor que 50, a primeira, se for de 51 até 75, é a segunda, se for de 76, é a 100, é a terceira, e se for maior que 100, é a quarta tonalidade, tá bom, então são esses exercícios que nós vamos fazer hoje, qualquer dúvida vocês podem tirar as dificuldades que tem aí, né, já faz os exercícios para não acumular, e aí a gente já fecha a atividade aí de matriz sobre o caderno de São Paulo faz escola, eu creio que tudo que a gente fez aí tá tranquilo, não vai ter muita dificuldade, dá para fazer uma boa as questões do ENEM inclusive, e as questões da prova da AP, tá bom, na quinta-feira eu coloco mais uma aula, aí a gente já muda, o tema vai ser sistemas lineares, tá bom, um abraço a todos, até quinta. e aí e aí Obrigado.